Olá amigos do Orquideiro Montenegro, chegou o belo dia né, 500 inscritos, a gente tá com 501 inscritos hoje, comprometido, a gente vai tá fazendo sorteio aqui no canal, daí vamos ver quem vai ganhar, isso aí pessoal, a gente veio desde já agradecendo a todas as pessoas que se inscreveram no nosso canal, estão dando uns comentários bem bacana, muito legal, a gente agradece muito, é um pouco mais de três meses que a gente tem o nosso canal, já conseguiu 501 inscritos, são pessoas que sempre tá vendo a gente e acompanhando o que a gente pode fazer pra tá ajudando vocês, pra tá tirando algumas dúvidas, o máximo a gente tá tentando fazer, também pede sugestões pra vocês também, é bem bacana. É isso aí pessoal, vamos lá então pro sorteio, boa sorte, a gente vai tá sorteando as duas orquídeas, a Gordesia Litada e a Yamanashi, vamos lá aí, saindo o sorteio, a gente vai tá enviando pra vocês, vamos lá abrir esse aplicativo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, aqui tá, tá vendo, são 246 mensagens e comentários que a gente recebeu, tá o nome da galera toda aqui ó, agora nós vamos rodar o sorteio, ó lá, confirmar e começar, vamos lá, vamos lá quem vai ganhar, quem vai ganhar esse sorteio, opa, vamos lá quem ganhou, Wagner Pedro, é isso aí Wagner, nosso amigão lá de Itapeti, a dor que deram o Suzuki, é isso aí Wagner, meus parabéns, é isso aí garoto, a gente vai, vai tá indo aí em breve, eu levo em mãos pra você cara, é muito bacana, isso aí a gente agradece a todos, né, que se inscreveram, né, e tá acompanhando a gente, espero que a gente possa tá fazendo vários e vários outros sorteios, né, e logo em breve também a gente vai tá lançando outros vídeos, aproveitando, pessoal, pessoal, esse vídeo, a gente, como a gente já fez homenagem do dia das mães, a gente tá querendo fazer homenagem do dia dos pais, então, é, pras pessoas que tá assistindo esse vídeo, né, os nossos inscritos, né, é, a gente pede pra tá enviando fotos, fotos do marido, né, do, do, a própria foto sua, se você for inscrito, ou do seu pai, né, pra tá mandando pra, vou deixar o número do WhatsApp, aí você manda pra mim, que domingo que vem, né, que já é dia dos pais, a gente vai fazer uma singela homenagem pra nossos pais, pais, beleza? Vamos aproveitar esse vídeo aí pra tá passando essas fotos pra gente, tá botando também no Facebook, no Instagram, pra você estar passando pra gente aí, beleza? Pra gente fazer uma, uma linda homenagem para nossos pais, é isso aí, pessoal, fique com Deus, até a próxima, tchau!